Aê, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Isso, a Globo da Mostra Vai, vai, se se é titi jubão Esse é o único original DJ Kamikaze, pô A XEL tá tocando Peques, peques, da CFC Tá na pele que eu já me quero gozar Descubo, Descubo, tá na pele que eu já me quero gozar Descubo, descubo, tá na pele que eu já me quero gozar Ela apaga a luz, ela dá de quatro, ela dá de lado, ela dá de frente Sou no último volume, ela quer dar ouvido fake Vai, 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 vai roçando, roçando, roçando a xerequinha Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Tem um boi que falou, que vai te botar com raiva Soca a buceta na sal desgraçada Toma pica, toma vara Soca a buceta na sal desgraçada Toma pica, toma, 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 toma vara Soca a buceta na sal desgraçada Toma pica, toma, 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 toma Toma pica, toma, 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 toma